A CIDADE NO BRASIL Isso tem que ser feito de um modo de escravo. Nós temos um outro contexto agora. Nós não temos escolhas, embaixador. Como vocês dois sabem, nós temos pessoas infiltradas no ambiente, insuflando. Até o ponto crítico. Você não é o líder desse meleca! Tira-me do fone dele! Ninguém vai calar a minha voz. Eu só queria alguém que dissesse que não consegue viver sem mim pelo menos uma vez por semana. Esdras, tudo o que eu quero na minha vida é poder trabalhar de pijamas, ir à praia e tomar meu chope com colarinho de paz. Estou me sentindo parte de uma opereta épica e mal escrita. Abra os olhos, Esther Williams. Você está em Mãos Lanções. A CIDADE NO BRASIL 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 Seu maldito desgraçado, pare de molhar minhas orquídeas. Cala a boca!